Música 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 Todo mundo, os amigos e seguidores do canal, como sempre pedindo like, pedindo compartilhamentos, comentários, aquelas coisas todas para o canal crescer. Hoje então nós vamos para a oitava parte do Crime Total, mas antes eu queria mencionar aqui um fenômeno do YouTube. Eu, a Influencer, 145 inscritos. Você está apontando errado. Em poucos dias ela me passou no número de seguidores, está com 140 e quantos? 5 145 seguidores, mas teve uns shortzinhos que ela andou fazendo. Que pegou 49 mil. Que na verdade ela fez junto com a irmã. Não, não, peraí. O canal é dela, mas quem gravou os vídeos que viralizaram fui eu. Tá bom, os vídeos realmente viralizaram, então com quantos esses vídeos? 50 mil. 50 mil visualizações, nem sonho as minhas postagens tem essa aí. Eu vou colocar nos cards aqui o link para vocês darem uma olhada lá no canal dela e também nesses famosos vídeos viralizados. Mas, passado essa festa, vamos para a oitava parte do Crime Total e assim que acabar eu vou aproveitar essa onda de popularidade da Influencer aqui e vamos de Bárbara Terror, como eu já tinha falado na semana passada. Então, essa é a ideia. Espero que estejam gostando da história de suspense com um toquezinho de terror que aparece lá mais para o fim. Crime Total Parte 8 Crime Total Parte 8 Volta a estaca zero Atendendo aos rogues do casal, que queria vestir roupas mais limpas, Daniel combinou um novo encontro na porta da delegacia e foi para casa. O discreto e eficiente Batiste esperava-o no hall com um copo d'água e a pílula de tranquilizante que ele se habituara a tomar todas as noites. Engoliu a droga, fazendo uma careta, vestiu um hobby e foi para a biblioteca. Não tem nada para me dizer? A curiosidade é um pecado mortal, Batiste, mas posso lhe adiantar que Converse não matou a mulher. Antes assim, simpatizei muito com a jovem senhora. Agora eles voltarão a ser felizes. Daniel leu até às 11 horas e depois foi para a cama, dormindo profundamente. Na manhã seguinte, saiu de casa e foi encontrar o casal de vagabundos na porta da delegacia, em Harvest Square. O detetive tinha convencido as testemunhas a deporem no inquérito policial, assegurando que nada lhes aconteceria. O velho das barbas brancas e a mulher da voz de papagaio usavam roupas mais limpas e passadas a ferro. Quando viu o casal entrar no seu gabinete, o inspetor Graves fez uma careta. O que temos agora? Daniel ofereceu-lhe um de seus sorrisos maliciosos. As testemunhas que faltavam para inocentar o jovem Converse. O homem chama-se Joshua Cumberland e a mulher Mary Ann. Eles estão dispostos a fazer declarações da máxima importância. Não somos vagabundos. Meu marido sempre trabalhou em Brantree. Era com uma dor. Mas vieram os tempos difíceis e ele não tinha mais serviço. Todas as casas passaram a ser feitas pelas grandes companhias. Então mudamos-nos para Sandy. Aqui não arranjamos barraco para morar e tivemos que ir para debaixo da ponte. O inspetor fez um sinal ao sargento Briggs. Este saiu da busca de um escrivão. A mulher não se calou. Tivemos medo de vir na polícia, porque Joshua está desempregado. Vivemos de biscate, mas vimos o rapaz cair da ponte, senhor. Lá isso vimos. Que rapaz! Vocês já conheciam o lenhador de Anderson Forrest? Não, senhor. Mas vimos um rapaz completamente bêbado despencar de cima da ponte e cair na entrada do nosso buraco. Aí minha mulher o socorreu. Ele tinha os pulsos machucados e não aguentava em pé de tão bêbado. Aí minha mulher fez ele se deitar e lavou os arranhões de sua pele com a água fresca do rio. Ele dormiu logo. Quando foi ontem de manhã, a polícia apareceu e pegou ele. Nós vimos tudo, mas tivemos medo de aparecer. Não somos vagabundos. Ninguém pode nos prender por vadiagem. Acalmem-se. Um comandor desempregado não é um vagabundo, sim. Tenho certeza de que um inspetor não vai prendê-los. Talvez não. A menos que esses dois estejam mentindo. Para ajudar o lenhador, suas declarações apenas não bastam. Quero provas. Eles não são dignos de crédito. Por que não? Só porque não usam colhe de gravato? Eu os encontrei embaixo da ponte, no lugar em que caiu John Cumberland. São umas testemunhas tão boas quanto qualquer outro. E a hora? Como podemos saber se era meia-noite quando o suspeito pulou da ponte? Ele poderia ter estrangulado Jane e voltado para a ponte para estabelecer um alho? Senhora Cumberland. Repita ao inspetor o que me disse, a respeito da hora, aquela história da igreja. Era meia-noite e pouco, quando o rapaz caiu da ponte. O chefe de polícia encarou-a como se pretendesse intimidá-lo. Como é que a senhora sabe? Vocês não têm relógio? Ouvimos as batidas do relógio da torça. Tinha acabado de soar meia-noite na Holy St. Mary Church, quando o rapaz apareceu na ponte cambaleando. Ouvimos os passos dele. Aí ele tropeçou, rolou pelo madeirano e caiu bem aos nossos pés. Não tinham se passado nem cinco minutos depois da meia-noite. Meu marido sabe disso tão bem quanto eu. Pode ser. Admitamos que fosse assim. Resta saber se o rapaz que vocês viram cair da ponte é o mesmo que está lá embaixo no xadrez. Se vocês não conheciam o suspeito, não podem saber se era ele. Não o conhecíamos. Mas agora o conhecemos. Ontem, pela manhã, quando a polícia chegou, ele deu voz de prisão. Está bem, está bem. Vamos esclarecer isso tudo. Mas previnam-nos de que, se estiverem mentindo, irão se dar muito mal, hein? Por favor, não se exalte, Graves. Você não tem o direito de intimidar minhas testemunhas. Atendendo a um gesto do chefe de polícia, desceram ao subsolo da delegacia. John Comberos estava tomando o café que um policial acabara de lhe levar. Tinha a barba por fazer e o rosto vincado por duas roupas. Olhem para ele. Foi este o homem que vocês viram cair da ponte cinco minutos depois da meia-noite de sábado? As testemunhas encararam o prisioneiro e trocaram um olhar de alívio. Sim, sim. Sim, sr. Sim, é ele. Foi este rapaz que nós acudimos. Ele estava lá embaixo, na ponte, cinco minutos depois da meia-noite. Tem certeza? Certeza? Certeza absoluta. Podemos jurar sobre a Bíblia. É isso mesmo que vocês farão quando forem chamados a juízo. Por hora, está encerrada a inquirição. Pode acabar de tomar o seu café, Comberos. Voltaram para o gabinete do chefe de polícia e aí já encontraram o sargento Brickson e um escrival. O casal de vagabundos repetiu seu depoimento, que foi datilografado e assinado. Antes do meio-dia, Daniel e as duas testemunhas ficaram livres. Mr. e Mrs. Cumberland foram embora depois de receber ordens para não se ausentarem de Sandy, mas o detetive não chegou a acompanhá-los. Quando ia sair, chegaram dois policiais trazendo um homem alto e forte, sanguíneo, de ralos, cabelos, louros. — Isto é uma violência. — Está certo que eu participe do inquérito perante o coroner, mas vocês não podem me prender à toa. — Você não está preso. — Sente, Sr. Benning. Queremos apenas saber por que você cumpriu pena na penitenciária de Belfast. E também queremos saber onde você estava no sábado à noite, quando sua freguesa Jane Duncan foi surrada e estrangulada em Kingspiper. O botiquineiro acalmou-se, intimidado, e começou a falar com voz monocórnea. Daniel já previa tudo quanto ele ia dizer e desinteressou-se de ouvi-lo. Na sua opinião, Leon Benning era um ex-presidiário, mas não tinha nada a ver com o crime da charneca. Dirigiu-se para a porta e voltou-se o chapéu coco na mão. — Graves, o que é? Você não vai soltar o meu constituinte? — Ainda não. Ele continuará detido para novas averiguações, mas é possível que esteja inocente. Saberemos disso com o correr do tempo. — Vejo perigo nisso, Graves. No fato de John Converse estar inocente. — Sim. Que perigo? — O estrangulador continua solto. Tudo indica que se trate de um anirro homicida. Ele poderá repetir o golpe. — Não brinca. — Eu, se fosse você, mandava reforçar o policiamento da cidade e avisava todas as mulheres de vida fácil para não irem na conversa de desconhecidos. — Claro, claro. É isso mesmo que eu já ia fazer. Elas não devem ir na conversa de ninguém. Daniel cumprimentou, pondo o chapéu coco e tocando-lhe a aba com o castão do guarda-chuva, e desceu então à rua. Nesse momento vinha chegando um austero Rolls Royce, preto, que estacionou junto ao meio-fio. — Bom dia, meu caro Davis. Era Lord Washington. O gordo aristocrata saltou rapidamente e foi apertar a mão do detetive. Daniel suspirou. — Veio de pôr contra o Benning, meu Lord. — Não, porque eu faria isso. Você me julga mal, Davis. Acabei de saber que a polícia foi buscar o ladrão e fiquei cheio de curiosidade. Pode ser ele, não pode. Pode ser qualquer homem robusto, não é? — Não creio que seja o Benning, meu Lord. — Mas pode ser. Aquele rapaz John Comberts não é o culpado. — Como é que o senhor garante? — Psicologia, meu caro Davis. Conversei com Johnny ontem à noite e tive uma excelente impressão a seu respeito. O rapaz não teve sorte na vida, só isso. Mas seu destino vai mudar. — É mesmo? — Sim, eu me encarregarei disso. Estou precisando de um procurador para receber alguns aluguéis em Colchester. — Vou dar o emprego a Johnny, logo que ele saia do xadrez. Espero que o inspetor Graves não o detenha por muito tempo. E se for preciso, contratarei um advogado para libertá-lo. Neste caso, cabe uma ordem de habeas corpus, acho eu. — Gosto do rapaz, Davis. — Parece-me honesto e sincero. E eu estava procurando justamente um secretário com tais qualidades. — A partir de hoje, John Converse trabalhará para mim e irá receber algumas contas em Colchester. Lady Agatha concordou e disse até que esses bons sentimentos muito me dignificam. Daniel ficou pensativo, procurando descobrir quais seriam os motivos reais pelos quais seu vizinho queria ajudar John Converse. Aquilo também não era lá muito próprio do velho Lorde. Mas, refletindo um pouco, matou a charada e estava sorrindo maliciosamente quando se despediu do gordo aristocrata e foi para casa almoçar. Lorde Washington pretendia ajudar o jovem lenhador e mandá-lo para Colchester, porque também se interessara pela graciosa Patricia Converse. Aquilo era positivamente ridículo. E ele não lhe viu as pernas. E ele não teve a suprema aventura de lhe ver as pernas. E ele não teve a suprema aventura de lhe ver as pernas.